Eu sou o ódio. Eu também. Pessoal, eu acho que tem alguma coisa errada. Aí, galera, cheguei. Mas... Ei, peraí, ó. Parece que tá vindo um sentimento diferente. Ah, era só tudo pra tá com medo. Agora uma tristeza. Final de semestre. É isso aí. Acho que sou só eu hoje de novo. Cheguei. Ótimo. Peraí, tristeza. A gente tá entrando de férias? Isso significa que... Alegria, final de semestre. Eu mate. É... Quem é você? Prazer. Eu sou... A crise existencial. Nossa, a Kira foi mal. Foi sem querer. Machucou. Nem doer. Professora, dança e esporte? É sim, Kira. Então por que a gente não pode fazer dança na educação? Bom, teoricamente vocês podem. Sim, por quê? Peraí, peraí. Kira, por que você que faz a coreografia? Ué, foi porque eu que tive coragem de pedir pra professora. Ai, mas você é a que dança pior? Tá achando que a Vandinha Adams tá parecendo Daniel Sabal. Professora. Oi, Kira. Luta e esporte. Não é esporte. Tô sabou lei de novo. Não, eu não quero jogar bola aqui mais. Por que não? Gente, tá com medinho? É que eu tenho alergia. Kira, você não vai se pingar pela bolada que eu te dei não, né? Não, não, relaxa, relaxa. Gente, que barulho é esse? Parece que tá entrando dentro da escola. É que eu deixei a ambulância chamada. Doutora, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu tava pulando de paraqueta. Eu fui salvar as tartarugas marinhas. Uma delas mordeu meu medo. Achando que era um canudo. Tubarão. Tubarão. Moto. Maria Lígia. O net do BBB. Isso aqui, nem quebrei não. É só pra fazer graça. Ai. Ai, ai. Eu não tinha com medo. Minha mão. Comem, comem, comem. Vai, comem. Tá me entendendo? Essa foi a pior merda que eu já ouvi. Oi, licença. Vocês vão querer mais alguma coisa? Eu não vou querer nada. Você vai querer alguma coisa? Não, não, não vou querer nada. Não, não, tá tranquilo. Obrigada. Tá bom, então, licença. Tá bom. Ah, na verdade, você pode fazer uma água pra mim, por favor? Obrigada. O que eu tô falando mesmo? Dá, dá merda. Ó, então. Pera aí. Oi, Mari. Tudo bem com você? Tô bem. Ai, nossa. Nossa, sentar a teia menstruada é pior que espirrar, mano. Parabéns. Por quê? Porque eu derroquei os vilões? Não, é que hoje é dia das mulheres. Ah, entendi. Então, o ano todo, vocês vivem tudo no meu cu. Aí, hoje, parabéns. Qual o seu maior medo? Ai, que fofa. O meu maior medo é barata. Eu tô sentindo no extinto aranha. Aquele cara vai buzinar pra mim e me chamar de gostosa. Ô, gostosa. Nunca sai. Mulher-aranha, por que você tá assim na capa do filme, sendo que você combate inimigos? Empoderamento? Eu não sei também. Quem foi que desenhou essa merda? Acabamos a entrevista com o Tony Stark, que contou qual foi sua maior conquista. Agora, mulher-aranha, por que você decidiu vir sem maquiagem hoje? É pra acabar com o pique do goiás. É notícia. Mulher-aranha implica por causa de maquiagenzinha e recebe chuva de haters. Eu acabei de salvar o universo. Então, não dá pra eu estar trabalhando no EAD online? É que, no caso, a senhora é dentista, né? Ah, tá. Gente, eu não sabia que não podia alterar o uniforme da empresa. Eu só cortei cropped porque tava muito largo, não era a minha vibe. Estou sendo demitida porque eu tratei mal a cliente? Você não tem noção do que ela falou pra mim? Quem é aquela mulher acha que ela é? Uma cliente! Pois bem. Tia, meu lanche sumiu. Vou te ajudar a procurar. Tia, esse é meu lanche? A Júlia me bateu. Vai lá e bate de volta. Eu, eu. Você acha que lá fora tem a tia pra resolver? O mundo lá fora é o opressor. Você tem que jogar o jogo deles. Aqui, ó. Vai. Bate. Eu quero ir embora. Eu tô com muita dor de cabeça. Onde é que dói? Bem aqui, assim, na frente, sabe? Escuta aqui, eu já tive sua idade. Já tive sua idade. Aqui, ó. Clássico. Dói aqui. Dói aqui, tia. Tia, não. Eu tô falando... Mas sua família é de médico? Não, ninguém é. Foi opção minha mesmo. Seu psicológico tá bem? Lógico. Eu tô super bem. Você vai em festa ou só estuda? Vou em festa e estudo, né? Quando eu crescer, eu quero ser você. Eu sou a Rana Montal. Eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo. E eu não sou a melhor amiga do Rio. Eu sei que parece natural. Olha, é a Supergirl. Mãe, mãe. Ué, moça, você viu a Supergirl? Não, não, não. Ah, Fih, vamos embora. Ficou. Olha, é ela. Tá doida? A Supergirl usa cabelo solto. Essa daí tem cabelo preso. Kira? Caraca, é você. Eu reconheci pelo branco do olho. Você acredita? Nossa, como você tá? Quanto tempo. Gente, eu trouxe chocolate quente. Alguém vai querer. Como é que eu vou copiar a matéria? Ponto fogo, por favor. Cheguei, turma. Meu Deus, gente, educação física. A gente vai sair da sala. Cuidado com o Cadu Maverick. Que Cadu? Do que você tá falando, doido? É o nome que eu dei pra ele. Ai, meu Deus. Tem um pinguinho aqui. Tudo bem, Papai Noel. Pode sentar aqui atrás de mim. Não tem ninguém, não. Fica à vontade. Aqui do lado do sul da sala já é Natal. A festa surpresa da minha irmã é amanhã. Vocês podem ir. Eu vou. Afinal, vou mais. E ainda bem que você não vai estar lá, que se eu te visse, eu te dava logo uma bica. Também, a família do João é espírita. Eles não iam nem deixar você entrar na festa. Eles iam achar que você é a alma penada. E você não ia entrar, porque você é fé de bichinho mole. Ah, eu te entendo, né? É, vai ser às cinco, tá? Eu vou pôr vocês no grupo. Tchau. Tá bom, tchau. Você vai? Só se você for. Eu também só vou se você for. Então, vou voltar. Tá, você quer se arrumar na minha casa? Eu não. Aquele chiqueiro que você chama de quarto. E o seu quarto que parece um caminho pro mundo invertido? Pede churume aquela... O vídeo acaba quando eu achar que eu levo um pau. De novo, vai. Beleza, na briga falada, então. Com argumentos. Me dê... Meu bem, se ela convenceu a irmã dela, psicopata, a voltar de um castelo isolado no meio do nada, feliz, pra Arendelle, que é um curso inferno. Ela ganha de Minas, falado. Eu fiquei muito triste. Eu acabei ontem a série, aquela lá, Get Your Owned and The Window. Ai, eu adoro. E a segunda temporada sai amanhã, né? Amanhã? É, você não viu? Vai ter que funcionar de novo. Ô, me dá um pedaço. Ih, Kira, acabou. Isso que eu vi a barra inteira. Ah, eu tava com fome, sabia que você ia querer. Nossa, Mariana, eu falei pra você guardar pra mim, gente. Ainda tem. Ô, Kira, me dá um pedaço. Ai, eu vou roubar essa carta de feratina. Eu queria, assim, poder usar pra sempre, sério. Mas tem o shampoo e condicionador também. Por que você não usa? Olha aqui, eu tenho, toma. É muito bom a reconstrução, nos dois juntos. Daqui a prova, professora. Ô, turma, vamos só prestar atenção, tá? Que tem pergunta atrás. Tem gente entregando sem responder tudo. Chegamos mais. Bora fazer academia? Vamos, vamos. Segunda? Segunda. Segunda. E se a gente fosse pra praia de carro? A gente não tem carro. Troca, verdade. De avião. A gente não tem dinheiro. A gente se pendura na asa. Vamos. E se a gente pegasse 100 mil reais por idiota, desse 10 mil reais pra uma pessoa matar ele, e a gente ficasse correto do dinheiro? 90 mil. Mano, que ideia idiota. Vamos fazer. Segunda. Segunda, segunda. Beleza. Trouxe sorvete, alguém vai querer. Não é pra comer, não. É pra ir gelando. Aquilo é uma gaivota? Pode vir de biquíni na escola? E matar aluno? Pode? Porque o Júnior tá morto ali, desidratado, tem uma semana. Cuidado aí, professor. O Júnior tá construindo uma pirâmide. Olha que maneiro, tá sobrando areia. Ô, professor, eu comprei um ar-condicionado. Isso aqui tá começando a ficar humilhando. Olha, o Bear Gurs vai fazer um episódio aqui na sala. Será que o Bear Gurs abrir a vida estudando aqui? Bear Gurs desmaiou. Turma, tá muito calor? Vocês preferem mudar de sala? Por mim, sim. Posso colocar a câmera pra gravar um TikTok? A hora que você quiser. Que caminho é esse, senhora? É que eu tô em dentista hoje e resolvi aproveitar que eu tô de carro, né? Cê pera aí. Quê? Não, 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 não. Ei, semáforo. Eu respeito todos. Aham. Que foi? Meu ex ali, caralho. Não, senhora, por favor. Tá com uma bisco... Nós vai seguir ele sim, nós vai seguir ele sim, senhora. É ruim, né? Não passar? Dá seta aí. Foi mal, tio. Foi mal. Olha o que aquele cara fez. Por isso que eu não passo nessa prova. É, o que ele fez tá certo. Ela acha que tá vendo o bicho papão. Olha os desenhos que ela faz. Mas, ó, eu sei o que é isso, tá? Porque eu fui assistir The Pugman, Seu Medo é Real, no cinema. Acabou de lançar. É... O filme é muito bom. Você tem que assistir. Essa daqui me ouviu falando no telefone com a minha amiga sobre o filme. Pegou uns pedaços e fica aí, né? Ela fala que tá ouvindo vozes. Imagina. Amiga. Por quê? Ah, gente! Tem uma aranha nesse lençol que apareceu misteriosamente aqui, igual do jeito que ela fala que o bicho papó aparece. Então, o que eu tava falando mesmo? Ah, é. Ela fica inventando essas coisas. Nossa. Como agora, essa vista daqui, né? Dá pra ver as estrelas certinhas. Pelo menos agora você vai parar de pedir tanto rápido. O que é isso? Ah, não. Não é possível. O que foi? Porque tá com o Rappi Turbo Fresh. Achei que em 10 minutos. Eu tinha que pedir. Aí, como é que você vai pegar? Pedido. Valeu a pena. Ai, que despedido bom. Peraí, o que é aquilo? Não, hoje de manhã eu comecei na sala do Cleber. E menina, ele descende o pau na Marisa do RH, sabe? Ah, lá tem coisa. Aquela menina é uma ridícula. Peraí. Ô, Neide, você já não limpou aí, não? Ai, é que essa época do ano tem que passar 15 vezes no mesmo lugar. Porque, ó, uma terra, né? Essas falas aqui, ainda mais que é fechada, não tem nem janela. A gente tá no meio da cidade, né? Junto uma terra. Se eu fosse você, não falava com o Cleber hoje, não. Ah, é? Ai, por que não? Sério? Falando ele cheia de papel rasgado, uma bagunça, quebrou mesa. É, hoje não tá fácil, não. Eu acho que é coisa do divórcio, né? Divórcio? Que divórcio, Neide? Ninguém tá sabendo disso, não. Como assim? É que tinha um papel em cima da mesa dele. É, eu acredito que... Neide? O chefe tava falando que ia mandar você em mim. As perguns. E quem ganhou o Kiss de quem sabe mais sobre a empresa foi você, Neide! Eu, gente! Uau, Neide, conta pra gente como é que você sabe tanto sobre os mais variados setores aqui da empresa. Ah, não sei. Pode falar! Não sei, acho que é a intuição. Kira, você me chamou? Mandei mensagem. Pega um copo de água pra eu passar. Ah, você tem perna, né? Cara, eu tô doendo. O que você tem? Minha perna não ficou minha perna. E daí? Eu tenho alergia pra ele logo. Acho que eu vou morrer. Mãe, o que a senhora tá fazendo pra você descansar? Não, isso aqui é coisa pouca. Decidi hoje, sei lá, fazer um treino de Olimpíada. O boleto venceu o outro, senhora. 10 peças, moça. Não tem como dar desconto, desculpa. 15%, tá? Tá, ok. O senhor jura pela sua mãe morta atrás da porta. Ai, droga. Que não fez parte do roubo. Não, eu não tenho como jurar. Desculpada. Eu não posso ser presa. Por que não? Eu não consigo dormir sem a minha mãe. Alguém solta ela. 9, 10... Pode vir, pode vir. Mãe, o que que é isso? É o caminhão com as pontes que eu peguei na praia. Pode trazer. Por que que você guarda tanta concha de praia? Também não sei. Gente, que pedra linda que eu achei no chão. Vou guardar. Nossa, a senhora vai usar a sacola da Zara? Sim, eu acabei de comprar essa roupa. Eu vou usar a sacola. Ó, tá aqui o meu número. Se a senhora for jogar fora... Manda, meu... Tá, tá. Eu reciclo. Embaixo da minha cama. Vai jogar fora a embalagem do creme só porque ele acabou? Nossa, dá pra mim que eu guardo lá em casa. Vai que precisa. Porque eu guardo tudo, né? Vai que precisa. Isso é amostra de perfume do shop? Roberta, joga essa embalagem fora pra mim. Vai que precisa. Eita, porra. Quem que é você? Não. Dá pra mim. Acabei de jogar o copo do Starbucks no lixo. Mãe. Celular na sala, Kira? Ô, professora, não. Eu tô gravando aqui, mas é de recordação. Porque um dia a gente acaba a escola, né? Um dia a gente morre. E aí eu quero lembrar desses momentos. Pelo amor de Deus. É, tem coisa aqui que no caso eu não quero lembrar, não. Vou até apagar. Amiga, roda de novo, amiga. Roda pro meu story. Roda. Eu não. De novo. Não vai ficar natural. Roda, porra. Ô, amiga, o que você tá fazendo? Eu tô vomitando. Por quê? Eu tô gravando pra gente lembrar depois, vai. Você nunca mais vai... Amiga, eu tô brigando aqui com meu namorado. É recordação, amiga, eu acho. Não vou postar. Galera, vamos tirar uma foto. Quem são vocês? Eu apaguei dois vídeos e ainda tá dando memória insuficiente. Ai, deve ser por causa dos outros oito mil. Boa tarde. Boa tarde, mocinha. Tá com autorização ou ele acompanhou? É meu namorado. Olha, seu pai sabe disso logo cedo assim, hein? Não pode não, viu? Não, se você não olhou meu RG direito, né? Eu... Ai, meu Deus, 23 anos? Desculpa, viu? Aqui não parece. Ô, amor, sabe o que você devia fazer? Deixar o bigode crescer. Funcionou comigo. Que fofo você cuidando da sua irmã. É minha filha. Eu tenho 27 anos. Ai, meu Deus, ainda bem, Glória. RG. Certidão de nascimento. CNH. Passaporte. Com a raiz de quadro. Como faz em pôr de renda? Vou pegar a música assim. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Pode entrar, você realmente é mais velha. Feliz dia das crianças, mocinha. Obrigada. Até as duas da tarde. Quem tem até 14 anos não paga hoje, viu? Se você quiser chamar um responsável... Nossa, tio, que legal. Eu vou chamar minha mãe agora mesmo. Oi, Kira. Oi. Nossa, você tá diferente. Você achou? É que hoje eu passei uma maquiagem. Eu gostei. Oi. Nossa, você tá diferente. Você achou? É que hoje eu passei uma maquiagem. Eu não sei. É forte esse batom, né? Olá, crianças. A ceia de hoje é pelo QR Code. Não tem QR Code? Então não vai entrar. Tinha que ter baixado o aplicativo do Castelo. Carinho, que som é esse? Esse é o Minecraft. Porteiro, o Castelo tá mesmo em 2022. A nova parceria icônica de Oreo é com o Castelo. Hashtag Oreo volta Castelo. Sim, e Porteiro, segue todas as redes sociais de Oreo pra você não perder nada. Tem muita coisa vindo por aí. Inclusive, esse aqui é o meu marido, já te apresentei. E aí? Até a Biba tem boy e eu não... Bom dia, família. O Cadastro Gabriel na promoção da Pampers pra ele ser garoto propaganda. Quem puder votar nele pra ele ganhar. Aqui a gente é 187. Boa tarde, família. A Juliana tá competindo numa promoção pra ganhar uma cesta de doce de final de ano. Quem puder votar nela. Irmãos queridos, bom dia. O Gabriel está perdendo pra aquele bebeceio do caralho. Então, quem puder votar nele. Boa noite, família. A Kira tá competindo no TikTok Awards pra conhecer a Sabrina Sato. É só clicar no vídeo dela. Vou clicar. Você nunca gostou de mim, não. A gente não... Eu me enganei. Não precisa clicar no vídeo dela, não. A verdade. We brought to you this Brazilian food for you to know. It's called pão de queijo. Oh, wow, wow. We know it's very new for you, right? So... Oh, it's awesome. It's very good. It's so different, right? What is it called again? It's pão de queijo. Yes. Wow, you said perfectly. I don't know. I guess I'm already half-produced. It's not like I've tasted before in other interviews. You seem familiar to pão de queijo. So we brought to this really, really new that you never tried food. It's called brigadeiro. Kira, vem cá. Eu não sei o que fazer. Mata, mata. Me mata. Mata o ovo. Mata o ovo. Mata o cabelo. Oh, mãe. Oh, tia, senta aí, hein. Oh, June. Posso da Pet. Senta aí. Sim, uma pizza média. Obrigada. Entra. Posso, pode entrar. Tá aqui, ó. Tá aqui, é barato. Precisa matar. Kira, socorro. Que isso? Marca o chinelo. É uma periplaneta americana. Olha o tamanho dela. Que linda. Ela deve comer muito louco. Com muita frigideira, resta de frigideira no dente. Parece deliciar. Olha o tamanho. Eca. Que linda. Vamos tentar pegar? Eu te odeio. Vamos pegar. Ai, que linda. Pegar no... Aproveita a estadia, viu? O aluguel vem dia 10. Meu bicho mais mortal. Chegou o meu bicho. Não vai ter comigo, não. Mas tá se mexendo, tá se mexendo. Ai, meu Deus. Subiu. Não. Kira. Kira, rápido. É barata. Olha ali. Tem que... Matei. Tá pega. E aí, que nós almoçamos sem alma, não? É só assinar aqui, mocinha. Você sabe algum documento de cabeça, por acaso? Eu comprei no meu cartão, com o meu dinheiro. Nossa, é sempre bom começar cedo, né? Quantos do alinho você tem? 23. Oi, você quer brincar comigo? Eu tô ocupada. Nossa, meu nome é Júlia, eu tenho 7 anos. E você, quantos anos você tem? 23. Eu preciso de um maior responsável pra assinar. Ah, claro, claro. Só um minuto que eu vou pegar um maior de idade responsável pra assinar esse documento pra assinar. Oi, tio, me vê um de graça. Ô, vó, eu vi aquele filme que você mandou, Vingadores Ultimato. Achei muito toscos os efeitos. Odiei. Sai da minha casa agora. Vó, mas não tem como. Aquele filme... Minha casa, minhas regas. Nunca pode falar que é ruim as coisas da sua época. E sua cara me dá medo. É. A temporada 99 de Grey's Anatomy tá muito boa. Você ainda passa? Sim, a protagonista morreu, mas é a história dos filhos dela. Entendi. Até quando você vai ficar emburrada comigo? Eu não tô. Tá carente? Compre um rame store. Por que você tá falando igual eu? Ah, porque é legal. Quem não sabe fazer? Vai, Kira, me conta. Eu fiquei curioso. Conta. Tá bom, eu vou te contar, mas não precisa contar pra ninguém. Conta logo, vai. Promete que não vai contar pra ninguém. Eu prometo. Não fui eu. Quer ver? Ele vai falar que não. Ele vai falar que não. Shhh. Ai, que engane. Ai, que engane. Ai. Louvado seja o Fabi Maguire. Louvado seja o Tom Holland. Louvado seja... E eu criei uma teoria, eu até anotei. Peraí, ó. Aqui, ó. Eu acho que o Porco-Aranha dos Simpsons tá interligado com esse filme. Então, agora o Venom vai ser o novo espetacular do Andy Verde. Amei. Você não vai me dar um beijo? Pra beijar, a gente devia ter ido ver Glyphord com o Vermelho então, né? Porra, nem fudendo. Sai. Quero ver o filme. Oi, chegou aí? Chegou, chegou. Então, bora começar, hein? É a primeira vez que eu faço. É a sua primeira tatuagem? Não, é a primeira vez que eu tatuo, né? É tranquilo, relaxa. Eu já fiz várias tatuagens online. O importante é você ir forte. Travou. Não vai forte. Vai forte. Tá bom, tá bom. Não vai forte. Tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ficou lindo. Ficou lindo ser o... É um... É um vômito? É um vômito? É o Mickey. O Mickey. O Mickey. O Mickey? É o Mickey do mundo invertido, né? Achei bem conceito. Eu acho que ficou o contrário. Ficou 850, tá? Vai ser no Pix? Travou aqui. Travou. Você pode ser tudo o que quiser, mas você tem psicológico pra isso? A Barbie comilona é a nova moda entre as crianças. No rodízio, nós temos que dar peixe o biso. Olá, eu sou a Barbie desempregada. Olá, eu sou a Barbie rabugeta. Não ouse falar comigo de manhã. Teste. Bom dia, Barbie. Vai se fud... Aí a Júlia saiu com a cadeira e deu na cara dele. Nem tinha cadeira, foi na praça, entendeu? E ela saiu gritando, que nem uma louca. A história que chegou em mim era do telhado, eu não sabia. Não, ela disse que foi cidade pequena, né? O segurança lá do Banco Viu, ela fazendo aquilo. Não era que tinha um carro rodando? Eu acho que tá errado. Não, não foi assim. Aí a Amanda... Não era a história da Júlia? Não, foi a Amanda. Não, é que eu falei que foi a Júlia. Meu Deus. Mas a Júlia é um amor de pessoa. A Júlia faz trabalho voluntário no Interact. É de 12 a 18 anos. Cara, é verdade. Ela doa... Tá tendo uma doação agora de sexta base? Você que tá na descrição desse vídeo, né? Você sabe que ninguém mais fala com a Júlia por causa disso, né? É, não, a Júlia agora tá com fama, a tia tá idoso, mas... Mano, o que que você... Estamos com essa campanha inovadora, né? Então vamos lá. Kira, por favor, é modelo feia? Sem pose de boca de cu. Sacanagem, é uma técnica do TikTok, ó. Quando é que o K1 a Hayward vai entrar sem camisa? Quê? Ah, não tem... Isso, agora mais diferente. Não, faz uma pose bem diferente. Muito cringe. Aí, hora do almoço, hora do... Você ama maçã? Você almoça maçã? Olha, seu carão melhorou desde a hora do almoço. Não almocei, né? Comi maçã. Você quer outra maçã? Fiquei maçã no... Tá ótimo. Essas fotos são pra quê mesmo? É pra Malboro, é rótulo de cigarro. Isso, eu tô atrás de um presente da minha amiga. Tá certo, ela tem a mesma idade que você? Tem, tem sim. Perfeito, gatinha. Pra sua idade, tá saindo muito esse daqui da Turma da Mônica, mas tem várias versões. Você gosta? Como tem que você não faz ideia de quantos anos eu tenho? Ai, meu Deus, desculpa. É verdade, né? É que você tem uma cara de 10, 11, mas às vezes você tem uns 15, né? Quantos anos você tem? 19. Uma caipirinha, por favor. É pra sua mãe que você tá levando? Eu não posso dar pra você, não. Ela tem que me buscar aqui. Aqui? Ah, e RG? 22 anos? Caraca, seus gêneros são muito bons. Quando você tiver 40, você vai ter cara de 18. É, bom. Top. Ok, hein? Ok. Mas chama lá a sua mãe. Legal, então é isso, né? É, durante a gente conhecer, passa aí seu WhatsApp. Eu passo, passo sim. Você, eu só não perguntei, você tá em que ano? Ah, eu não comecei faculdade. Faculdade? Não, eu tô falando da escola, né? Como assim? Pera aí, em que ano você tá? Eu tô no nono ano. Ai, meu Deus! Eu achei que você tinha uns 25 anos. Eu achei que você tinha uns 15. Obrigada. E aí, vai passar o WhatsApp? Ah, me erga. Eu gosto das mais 20. Vamos tirar uma foto, vai. Junta aí. Ah, não. Juliana, você achou que eu não ia notar isso aqui? Juliana, você tá assim na foto, fazendo 22. Esses são os dois dedinhos da paz. Ah, esse aqui agora é paz. Paz é um só, né? Os dois a gente já sabe o que é. Mas acho bom que a gente tocou nesse assunto. Aí a gente foi num restaurante japonês que eu queria comer polvo. E aí ele sentiu... Ai, agora eu entendi tudo. Polvo é primo da Lula, né? Você queria entrar nesse pé. Pela amor de lá, fazendo uma manifestação política no casamento. A Juliana? Lógico que aquele vestido vermelho dela só tem ela de vermelho. Por que será? Eu acho que ela não tava pensando nisso, viu? Não pensou? Olha a unha dela. Até a unha! Oi, licença. Esse seu vestido é por causa da poluição em São Paulo? Não. Não? Nossa, mas ainda bem que a gente entrou nesse assunto, né? Então... Eu vou levar o máximo de mala que dá. São essas duas aqui de 30kg. Eu vou levar o máximo que dá. É só essa aqui de 20kg. Isso, o máximo que dá. É essa sacolinha super pensada com os meus documentos. Prontinho. A bagagem extra foi R$ 599,90. Mas eu não tô levando nada. A senhora vai embarcar com a roupa do corpo? Aham. Ah, então. Então pra ir com a roupa do corpo já fica R$ 599,90. Isso! Boa, Tiff! Ei, Tiff, eu tenho mais sorte da próxima vez. Achou, filha da f... Pode beber água. Alguém sabe o que é queira, Tiff. Juliana não vai jogar, ela tá menstruada. Ah, é? De novo? Ela tá menstruada há três semanas? Ai, ela menstrua muito. O problema do útero tem. E agora, como é que paga? Como assim? Aí na máquina. Paga sozinha, não tem caixa. Não. Mas ali na porta não tem nem aquele negocinho que apita, gente. Se quiser roubar, é do outro palito. Ai, se fosse no Brasil. Ai, se fosse no Brasil. Gente, olha aquela menina ali. Tá com o celular na mão. Que horas são? Meia-noite e meia. Vamos assaltar? Alguém tá com vontade de assaltar ela? Tipo... Ai, se fosse no Brasil. Meia-noite. Eu vou dar um susto, né? Não tô entendendo como é que entra aí no museu, pelo amor de Deus. Ah, é tudo online. Pelo celular? É tudo... Ah, você pega aqui no QR Code, aí você fica uma hora no celular comprando, tira o cartão na mão pra colocar no aplicativo pra poder entrar. Não tem papel. É tudo pelo celular? Sim. Ai, se fosse no Brasil. Mano, as ruas tudo limpa. Olha isso, não tem nada no chão. Ai, se fosse no Brasil. É, você tem razão. O Brasil é muito sujo. Eu visitei lá, aprendi português. Odiei. Lá é super assustador. Moros nas casas. Me deu muito medo. Sério, sério. Meu bem, você não gostou do Brasil porque o Brasil é feito pra brasileiro. Não é feito pra gringo passear lá, não. Agora você vai lá e vai fazer o quê? Você vai lá e rouba o nosso pau no Brasil. E aí? Falta sobre isso. Falta sobre isso. Não, vem pra casa de falar o curso. É, uma meia. Obrigada, eu tô com a carteirinha aqui. Não precisa, só me fala qual que é o curso. É, medicina civil. E qual que é o nome da sua faculdade? Unifal. Unifal. O que significa essa sigla? Significa uni... Universidade. Fal... Fal... Cuidade. Eu não conto se você não contar. Obrigada. Próximo. A minha é uma meia estudante. Eu tô terminando o ensino médio. E a senhora faz terapia? Não, mas tem que fazer, é importante. Eu sempre falo... Alexa, como fazer feijão sem sujar a panela e sem feijão? Amiga, licença. E essa roupa é da Zara? Não, eu não compro em loja de véia. Desculpa. A senhora não tem neto? Botar uma criança nesse mundo cruel? Eu não. E eu sou leonina. Você me respeita porque eu vivi numa pandemia. Eu viajar de picom ganhar o BBB, o que não faz sentido. Eu tô gravando isso antes de saber se deu merda, galera. Eu não sei. Querido Daddy Noé. De Natal eu gostaria de lacre. Lacre. Esse pessoal tá muito abstrato. Apenas 130 mil reais. Cadê o espírito natalino? Eu gostaria que você se aposentasse. Dez ingressos para o Lola Palum. E tirassem a Jade Picom da novela. Hoje eu gostaria de pedir um presente. Para minha prima. A Paula Tejano. Harry Styles. É o centésimo de... Carro? Ah, essa criança tem 19 anos. Ah, finalmente um presente que eu posso entregar. Uma Baby Alive que caga. E um milhão de reais. A avó tava viva no Covid. Ela é muito velha. Pelo menos eu não vivi na época da pandemia da inteligência artificial. Quanto é que é 2 mais 2? Hum, peraí. Alexa, quanto é que é 2 mais 2? É 4. Próxima paciente da geriatria. Senhora Ana Conda Grande. Ana Conda Grande. Na minha época, chá revelação ainda era permitido. Ah, ainda bem que eu não sou da sua época, vó. Imagina, falar o sexo de alguém antes da pessoa poder decidir. Você nunca vai saber como era especial ir num chá revelação. Sério? O que que tinha de especial? O que que era legal? Não é óbvio. Ah, e saber se é menino ou menina. A comida. A comida. Aqui, filha. Tira pra mim uma foto bem estética. Tira, mas o que que é isso, vó? A estética é a cor? Ô, vó, eu não tô conseguindo clicar, não. Como é que funciona isso aqui? Tá ruim? É só apertar no botão do meio. Ah, tem que apertar. Nossa, hoje em dia é muito melhor. Isso aqui é meio arco, né, não? Que vocês não sabem, mas em dezembro de 2023, o mundo acabou. E a gente vive hoje numa simulação controlada pelo RobinGamer66 e nós estamos dentro do The Sims. Meu Deus, vó, o que que é The Sims? Ai, eu fiz o barato assim, eu tô comendo. Vó, essa casa é minha, vó, tá entendendo? Essa casa é minha, você pode tirar todo mundo daqui. Pois é, menina, esfriou do nada. Eu não tava pronta, eu botei sete saias de fila. Juliana, que cara é essa? Você tá sabendo de alguma coisa que eu tô sabendo? Eu vou repetir de ano, véi. É sobre isso? Amiga, eu quebrei a perna. Eu tô ligando pra ambulância. É sobre isso. Sobre o que que é a prova? Ah, é sobre isso. Mano, para de usar essa gíria. Não, é sobre isso mesmo, é que eu não sei falar essa palavra. E tá tudo bem. Ah, tá, eu também não sei essa palavra. É sobre isso? Ai, que porra, velho. E eu preciso ser inteligente, entendeu? E eu tô com muito medo. Amiga, o que que você acha? Qual a sua opinião? É sobre isso, né? E não tá tudo bem. Eu acho super que eu nasci na geração errada. Eu até pentei meu cabelo de rosa igual o tiktokers que a gente vê na aula de história. Tipo, devia ser incrível. Ficar o dia em todo em casa. Eu ia dar um soco nela. Como era o vô antes? Seu vô, ele tinha o mesmo bigodinho fininho, o mesmo bonezinho pra trás. Esse estilo é bem de vô mesmo, né? Na época era estilo de jovem, né? E como vocês se conheceram? Você sabe o que que é baile funk? E a festa vai ser TSPM. Traga sua própria máscara. Não é demais? Tipo, eu amo 2020. Só um no queixo aqui, ó. Ela desmaia. Um no queixo, só. Antes de você falar alguma coisa, eu tô gravando no tiktok. Eu cheguei a 5 milhões de seguidores, entendeu? Tô tipo, fazendo uma comemoração. Eu sei que a Juliana faz 3 faculdades. Mas mãe, hoje em dia médico faz dancinha no tiktok. Olha o vô trio. Faz bem pra saúde. Coma vegetal. Eu vou fazer 6 milhões de faculdade de medicina pra depois dançar no tiktok. Eu já danço agora. Eu ganho desconto na psicóloga. Quando ela vê que eu me visto de barato, ela fala, nossa, pra você eu faço mais barato. E eu não sei se você sabe, mas tem tiktok que é 50 mil por mês pra fazer dancinha. Pra jogar de ladinho. Nem que ele vá nas Olimpíadas pelado e falar assim, só vou sair daqui, quando a Kira voltar comigo eu não volto. A gente voltou. Olha só, eu nunca vou gostar desse menino e é bom você saber disso. Eu sei, amiga, eu sei. Mas a gente é destinado pra estar junto. Aham. E ele nem foi tão tóxico igual você. Não, não foi. Tá, ele pegou 37 meninas da minha frente. A gente não vai voltar. Uh, aí sim, amiga, é isso aí. É isso aí. Babá. Dessa vez vai ser diferente. Deixa eu ver essa música junto no resto. Ficar ali na letra. Amiga, sinceramente, vai tomar no... Gente, eu não tinha como tá melhor. Chisburgo, brigadeiro, do almoço, coxi. É tanta informação que às vezes eu nem consigo digerir. Às vezes tem tanto barulho que o intestino reclama, mas é porque ele é grosso. Mas é isso aí, eu tô muito feliz. Aqui a gente só cresce. Acho que eu tenho alergia a esses cheeseburgos que ela come. Sempre entopa o meu nariz. A cada relacionamento que ela tem, essa semana eu até parei pra pensar. Aí ela foi para a música. É sério, é sério, eu tô bem. Bem vazio. Eu acho que tá na hora da terapia. Eu penso isso todo dia. Mas aí eu faço a gente comer brigadeiro, que passa. Sonho alto. Amigão, tá te esperando. Eu vou te ensinar. 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 Você tem 50 centavos pra ajudar no troco? Eu tenho um real. Não. Você tem outra de 5? Porque eu te devolvo 10. Que a gente vai ficar 15. Se você tiver 50 centavos... Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Porque ajuda a erva, isso daí. Erva eu não tenho. Interessante. Eu não sou boa de biologia, mas... Tratando de planta... Eu te dei 100 reais. Você voltou com 2. Era pra você ter gastado 15. Tem que ser... Ainda é 2 da manhã. O que meus netos estão fazendo de dormir em 2 da manhã? Essa menina está educando eles mal. Para de sair, vó. Para com essas coisas. Que susto de novo. Você não vai sair se você não levar. Todo mundo é vacinado, vó. Não me importa. E se tiver alguma coisa, também eu quero que você pegue outras coisas. E várias coisas. Você não sabe as doenças, não é, vó? Eu fiz AD. É. Todo mundo saiu e deixou a vó sozinha em casa. Mó pais. Vó, você está dando mó festa. Sim, então nós estávamos nos 6 da manhã. O concerto estava em 8. Nós caminhamos para o fronte da escala. Nós fomos para o albino. And then we were so close of her, I could smell her perfume. Olha, nós outras chegamos 4 da tarde. Éramos os primeiros na frente do palco. E na fila, tínhamos várias pessoas dando água de graça. Depois de eu, estava tão cerca que tomei uma foto com ele. Então, nós chegamos lá 3 semanas antes, né? A campanha. Quando que abriu o portão para a guerra de troca. Consegui, cheguei na grade. O pessoal começou a empurrar para caber mais gente. Mas valeu a pena. Porque na hora que começou o show, todo mundo começou a empilhar um na cabeça do outro. E eu consegui ver um fiapo do cabelo. Mas se a gente for analisar toda essa doideira que aconteceu, foi até suave o show, né? Ninguém morreu. Vocês passarão um mês sem celular. Eita, eu não quero. Não é questão de querer, vocês têm que fazer. O quê? Não, gente. Sempre tem. Esse programa é diferente do outro? A outra opção, assim... Ah, tá... Ou morrer. Eu prefiro morrer. Tivemos que modificar o teste. Você prefere ficar seu WhatsApp ou seu Instagram? Ah, agora sim. Vocês estão me botando para pensar agora. Puta que pariu. Eu não sei. Alguém mata ela de verdade? Por favor. Caraca. Você é mãe dela? Moça, Deus me limpa. Te filha, ela é minha irmã. Ok, me desculpa. Então ela é sua irmã mais nova? Moça, eu sou a mais nova. Que faculdade você tá fazendo? Eu tô na escola. Ah, você tá no terceiro colegial, então. Eu tô no maternal 2. Ah, não. Você tá brincando, né? É brincadeira, brincadeira. Na verdade, eu tô do quinto ano. Oi, licença. O preferencial para idoso é ali do lado, tá? Ah, não, gente. Isso aqui já virou palhaça. Você tá o maior barato. Feliz Halloween. Aí, do que você tá fantasiada? Eu tô de uma ano. Que nojo. E você tá vestida de quê? Eu tô de escorpião. Preguiçosa. E tu? O que é isso? Eu sou o S.B. O único inseticida que mata não só insetos comuns. Como também os escorpiões. Vem cá, isso não é uma lenda urbana, não? Gente, a gente combinou de não vir de terror de verdade. A única que vem assustadora todo ano é a Juliana. E você, cadê ela? Uau! Você tá fofinha em comparação a ela. Ai, mãe, eu falei que chinelo era pra passar. Gente, eu não vou conseguir. Minha ansiedade tá atacando. Cara, e se eu errar, fala. Se eu engasgar, vou virar meme no Twitter. Vou tá pagando vergonha no Pix? Se eu pudesse opinar, eu diria sim. Não proclama agora. Proclama semana que vem. Rock in Rio tá aí, gente. Vai competir a independência do Brasil com o Rock in Rio? Quem você acha que o povo tem mais interesse? O Rock in Rio! Vicente, o pessoal do marketing sugeriu fazer uma dancinha no TikTok. Que aí já proclama a república. Já vira, sabe, trend. Eu acho que eu tô sem perigo. Por que que meu bigode tá assim? É propaganda pra Nike. Você acha que o evento desse não vai ter marca patrocinada? É low, gente. Século XXII. Independência! Ou a gente cancela o Brasil! Vai jantar? Quer guardar lá? É falso. Olha! Esse piercing faz parte da personagem. Ele sai, é de grudar. Não é verdade. Eu não fiz um piercing, mãe. Quê? Aqui, tá vendo? Já saiu. Filha! É falso. Mãe, mãe! Eu tô... Você tá gravando? Não, eu tô me preparando pra Creator Week. É que já tá chegando. Eu comecei a seguir o perfil do Instagram no TikTok. Olha. Eu fiz uma fantasia pra você. É sério, mãe? Que fofo! Cadê? Aqui, olha. Junto desse anúncio de casa pra alugar. Perfeita pra jovens adultos. Mãe. Como é que você sabia que eu precisava de um estúdio? Prontinho então, Flor. Já pode ir. Então, doutora, que eu errei. Como assim? Eu tô com dor de garganta e febre. Eu lembrei agora. A gente fez um raio-x do seu dedo. A gente enfaixou o seu dedo! É, mas é que na hora eu fiquei confusa. Eu não sabia o que eu tava sentindo. Minha mãe geralmente que sabe, né? Aí eu falei qualquer coisa. Ok, eu vou te dar uma injeção, tá bom? Doutora. Desculpa, eu errei de novo. Era o dedo mesmo, tá? Mas era o dessa mão. A gente tem que fazer outro raio-x. Ai, é hora de deixar de ser brega em casa Pra ir ser brega na frente das outras pessoas. Não, 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 não. Puta que par... Ok, eu consigo fazer isso. Finge que eu sou a Lelê Bonier. Oiê. Hoje a gente vai... Fica em casa! É, acho que tá meio exagerado. Pra ir no barzinho. Eu não tenho roupa. É, pode ser uma coisa mais natural. Calma, é tranquilo. Só vai tá todo mundo lá. Roupa em posição social. É um cúmulo. A gente tem que se arrumar pra sair. A ideia não é tão ruim. Ai, tô pronta. Pronta pra cancelar. Amiga, eu consegui. Tô pronta. Oi, amiga. Você tá de short? Eu vim de calça. Nossa, eu esqueci que a gente combinou de vim de short. Monta um lookinho de calça rapidinho. Não, amiga. Fica tranquila. Eu vou levar uma tesoura. A gente corta a tua calça. Kira? Oi. Eu achei que você... Você não faz dieta? Que roxa. Eu pedi pão integral. Mãe, o chefe quer que eu vou de sábado? Fala que você não deixa. Pera aí. Fala com a minha mãe. Fala com a minha mãe. Meu marido me traiu. E a gente tem um filho pra cuidar. Acho que eu vou pintar o cabelo que passa. Bom, senhor juiz, acho que ficou claro que ele é talarico. Vamos ter que raspar a canela dele. Guitarrista, baixista, tecladista... Você é o quê mesmo? Ah, eu vou ser o fã, né? Toda banda precisa ser teu primeiro fã. É, faz sentido. Eu quero participar também. Juliana, desculpa, mas já encheu. A banda já tem 39 integrantes. Vocês preferem que o nosso primeiro show ao vivo seja no Rock in Rio ou no Detal? Gente, gente, eu fiz uma letra. Olha só. Eu peço respeito com a minha família, com a minha maria, com a minha virgênia. O que vocês acham? Kira, pelo amor de Deus. Isso tá muito bom. Tá no nível profissional. A gente vai arrasar. Gente, vocês não sabem o que esse infeliz pensou hoje. Ah, é que você não viu ela correndo hoje de manhã. Eu falei, minha filha, não dá. Se a sua perna não parar, eu paro. Gente, eu acho que eu ganhei galinha em pó. Quê? Ai, mas tem certeza. Eu tenho certeza. Ai, gente, que vergonha mandar o pessoal ter que digerir isso. Cérebro, manda ela parar de comer. Que humilhação. Ai, tá. Eu não devia ter comido esse meu de três horas da manhã. Aproveita e já manda ela voltar pra dieta, porque da próxima vez eu vou parar mesmo. Eu tô sedentária, né? Voltar pra dieta. Cérebro, você deixou ela triste. Se ela estiver triste, eu não consigo trabalhar. Ai, ela não consigo trabalhar assim, não. Fih. Vontade de chocolate que me deu. Lembra aquele brinquedo que eu te emprestei semana passada? Sei, o que que tem? Então, eu tô cobrando juros compostos, tá? Por que que você tá emburrada, filha? A trupe do parquinho me deu multa de novo. Ué, mas por quê? Porque eu ainda não tirei a carta da moto elétrica. Eu falei que precisava tirar a carta pra dirigir aquela moto. Meu Deus, eu esqueci meu lanchinho em casa. Chama o Uber pra mim, pessoal. Eu venho aqui com o mandado, tá? Tá vendo ali a placa de horários do parquinho? Mas até pra brincar tem leis. Deve ser seguidas. O senhor está preso. Você está há mais de 10 minutos nesse balanço. Olha a fila, senhor. Você não pode fazer isso comigo. Pelo amor de Deus. Ó, eu tenho 500 reais aqui. Ô, gente. Ele acabou de entrar no balanço. Vocês estão dolores? Meu Deus, mano, tá muito quente. Vai lá tomar um banho. Ah, não. Vou tomar de noite só. Mano, olha o que eu achei. Achei um púr a seco. Agora eu acho que dá pra ficar, tipo, um mês sem tomar banho. Explodiu uma privada, velho. Levou a bosta pra tudo lado. Que nojo. Você está indo tomar banho? Não, vou só tocar de roupa. Tomar banho é muito chato, demora. Primeiro banho do mês, hein? O que aconteceu? É que eu vou sair. Ué, quem que você está indo encontrar? Ué, você vai ver o que desse menino te conheceu de verdade. Bom dia, sol. Bom dia, universo. Bom dia, vizinhança. Bom dia. Alô? Liguei pra dar bom dia. Queira são cinco da manhã? Amiga, você passou no salão quatro horas da manhã? Não, amiga. Eu usei a RK Ganovec, sonho meu, durante a noite. E acordei maravilhosa. Cabelos sedosos. É muito fácil de usar. Bom dia. Eu sou pra você. Pode dormir muito tarde? Sete horas da manhã é tarde? Ô, mãe, no meu ovo de Páscoa veio a base da Virgínia. Não, eu parei de vender ovo de Páscoa. Agora eu tô vendendo ovo de galinha. O preço é igual mesmo? Como assim já é Páscoa? Nossa, eu tenho que ficar escondendo ovo de Páscoa todo ano pra esse povo caçar. Vai caçar o que fazer? Quer caçar meus ovos? Aqui, feliz Páscoa. Que isso? É uma muda de cacau. Aí a planta cresce, você colhe o cacau daqui a 100 anos e faz um monte de ovos. Mas eu queria um ovo de Páscoa pra comer agora. Por isso que eu te dei a planta, né, meu bem? Porque hoje em dia é isso aí, que é tudo pra ontem. Mas não, vai aprender que tem que plantar a planta, tem que colher. Depois vai reclamar do preço dos meus ovos de Páscoa, né? Faz você então. Faz você então. Ô, mãe, eu acho que o coelho da Páscoa é militante. Amiga, a sua coroa vai estar te esperando assim que você tiver coragem pra usar ela. E o que eu faço sobre a prova? Eu não sei o que as pessoas devem fazer, mas eu sei que ninguém deve desistir. Pera, isso é de Belware? A série Belware que acabou de sair a segunda temporada no Star Plus. Não vou me falar. Você tá me dando conselho que você viu em série esse tempo todo. Eu terminei um namoro por causa do seu conselho. Primeira temporada, episódio 8. Essa foi do Tim Duel. Se não te faz bem, deixe... Eu devia ter suspeitado. Você sempre dá os melhores conselhos, mas a tua vida mesmo tá um caos, né? Eu nunca mais vou ouvir um conselho seu. É meu ex. A maneira mais fácil de voltarmos ao jogo é quando limpamos a mente. Cara, isso foi muito profundo. Eu tô impressionada como você é inteligente. Conversa vai, conversa vem. Eu tava estranhando o papo dele. Aí eu perguntei. Perguntei pra saber assim... Você sabe o que que é Tik Tok? Quem riu tá beando os 30. Quem riu tá beando os 30. Aí ele falou... Não, nunca vou falar. Tik Tok... É... Eu falei... Vem cá. Quantos anos você tem? Ele disse... 17. Que desgraça! Esse 17 que ódio. Persegue a gente. Não é possível. Menino menor de idade... Ei... Falei, menino, na minha época eu seduzia pro celular assim, ó. Wait. Mostraram. Viu? Quem riu fez. Viu também? Obrigada, menino. Ó, Kira, eu já não mandei você ir tomar banho. Vou ter que tacar o chinelo. Nossa, mãe, você nem dialoga comigo. Você nem conversa. Você tem que aprender a dialogar mais. Dialogar? Você nem sabe o que que significa dialogar, Kira. Vai tomar banho logo. Você aqui não sabe o que que é dialogar. Gente, eu fui roubada na loja. Olha aqui, o cara pagou metade do que tinha que pagar e eu nem vi. Tia, a conta tá errada. Como assim tá errada, minha filha? É porque você fez na ordem errada. Você tinha que fazer primeiro o mais e depois o vezes, entendeu? Tia, peraí. Gente, tá certo mesmo. Ai, menina, obrigada, viu? Tia, você não foi roubada. Você foi só burra. Que isso? Ai, alguém sabe que horas são? Só tem essa droga de relógio de ponteiro assim. São seis e oito. Eu vou ligar pro conselho tutelar. Eu só falei pra você parar de voar um pizza e ir dormir. Isso é privação de liberdade. Ai, menina, pelo amor de Deus. Vai, anda logo. Eu quero uma pizza américa com peperol. Você tá pedindo pizza? Uma hora dessa? Eu vou ligar na minha casa. Olha, a saudade eu tenho da minha época, que as crianças não sabiam mexer nessa tecnologia, não sabiam mexer no celular, ficar ligando pros outros, falar de conselho tutelar e tudo. Você não sabe nem o que é televisão na sua época, né? Porque não deixou assistir. Meu Deus, seu quarto tá com uma energia horrível. A gente precisa fazer uma limpeza. Nossa, faz sentido. Você sabe fazer limpeza espiritual? Não, de verdade. A gente precisa pegar umas vassouras, uns roupas. Ai, que prazer te ver de novo. Prazer é meu, bem. Te trouxe uns presentes, acho que você vai gostar. Ah, obrigada. Tá bom? Tem a velhinha também, ótima. Obrigada. Pode vir! Que isso? Pode vir! É um padre, tá bom? Que eu contratei. Caso nada resolva, esse padre vai ficar aqui. Oxi, Pacu! Você tá falando comigo? Hã? Você tá me zoando? É porque tem um chupacute seguindo. Um chupo o quê? É tipo um bicho que fica agarrado em você, sugando suas energias. O quê? Tem um chupacute seguindo. E o seu chakra tá todo desalinhado. Antes de você falar, eu não sabia, né? Agora você vai ter que consertar meu chakra. A papo, a culpa é minha que você tem um fudu na alma. Kira, você quer um pouquinho? Não, obrigada, tia. Eu comi em casa, relaxa. Eu tô super cheira. Você tá aqui faz uma semana. Ai, é muito. Eu como super pouco. Kira? Você tá assaltando a minha geladeira de madrugada. É por isso que você não morreu de fome nesses últimos dias. Amiga, me desculpa. Era isso? Ou almoçar na frente da sua família inteira. Eu acho que a minha mãe ia achar isso muito mais vergonhoso do que almoçar com a gente. Na verdade, não. O que é que eu tô guardando o segredo pra ela? Eu juro que faz parte da dieta a nutricion... Alegria, que é pra quieta? Não é como se você fosse acostumada a ser a líder daqui, né? Medo. Isso, me solta. Desculpa, alegria. Só quando a gente entrar na faculdade. E até lá a gente fica cheio de ódio, tristeza e medo. Ah, sim. Isso, tudo bem. Pelo menos na faculdade a gente vai estar feliz, né? Você já viu o cérebro de uma universidade? A gente tá na faculdade, tá na faculdade. A gente não vai na faculdade, tá na faculdade. Eu acho que vai ser bom, sabe? Eu vou ficar duas semanas em casa. Eu vou poder arrumar o meu quarto. Descansar um pouco mesmo do dia a dia. Então eu tô de boa, tô feliz. Já pensei em várias coisas legais pra eu fazer em casa. Eu fiz amizade com o meu irmão. Eu abri a lâmpada do teto pra não estar dentro. É bem sujo ali, eu não sabia. Quando eu não tenho nada pra fazer, eu me maquio. Eu me maquio umas três vezes. Por dia. Eu sei que é pra um bem maior, então eu coloco minha cabeça no lugar. E eu acho que daqui a três meses tudo volta ao normal. Eu odeio minha família. Meu estilo musical e humor é baseado no TikTok. Eu já acostumei com aula online. Eu acho que eu não sou hétero. Ele sua? Ele soa. Não sei. É um verbo que eu não sei. Pelo menos eu tô viva. Caramba, como essa moça é miudinha. E o prato que ela tá levando parece uma pirâmide do Egito. Quem que é o monstro mitológico vai comer toda essa comida? E o prato é dela. Gente, olha essa moça sarada, roupa fitness, indo pra academia segunda, merdiço, que é foco. Parabéns. Indo direto pro McDonald's. Meu Deus, o tamanho da fila pra concorrer ao carro do shopping. Dá vontade de gritar. Gente, armado. Em dez anos nunca vi ninguém ganhar. Oi, onde fica a cafeteria? Nesse shopping só tem essa que tá bem atrás de você. Ah, tá. E aquela loja Out of Eaters? Tá aqui, bem do nosso lado. Ah, sim. E onde fica o elevador? À sua direita. A praça de alimentação B é aonde? Você sabe? Eu tô com cara de mala. Que isso, gente? Ai, do nada. Pensei em volta. Não vou falar com o teu gerente. Que absurdo é esse? Se do nada. Não, olha. Tem uma coisa no segundo piso que você vai amar. Te fala o endereço certinho. Ah, me fala aí, então. Tem uma ótica? Menina, uns óculos de gra... Oi, moça. Travou? Tá pensando aí? Ah, é... A praça. É no terceiro piso a... Obrigada, hein, bem. Obrigada. Atenção passageiros do voo 23 com destino puta que pariu. O seu voo está atrasado porque nós preferimos usar nossos aviões para destinos que mais de duas pessoas gostariam de estar. Ah, não, gente. Isso é um absurdo. Sempre atrasa, sempre esse voo. É ridículo isso, viu? Eu vou reclamar. Você vai ver. Mas você também está indo pra lá? Você tá falando? Eu tô sim, mas eu não sou de lá, não. Sou da cidade vizinha. Eu também, eu não sou da um cú de caril. Eu sou mais atrás ainda. Você é de que cidade? Sabe, passando ali o quinto dos infernos, chega no cu do Judas? Eu moro lá. Ai, que legal. Eu já visitei o cu do Judas várias vezes. A minha cidade é mais pra trás ainda. Eu não sei se você vai conhecer. Qual que é o nome da sua cidade? Chama O Invento Faz a Curva. Alguém bota esse cachorro pra fora? Bom dia. Bom dia? Ninguém liga pra mim nessa casa, né? Me deixa dormindo no sofá, torta a noite inteira. Eu faço tudo pra todo mundo. Nem pedir pra eu ir pra cama, vocês pedem. Tá, vamos pra cama agora então, mãe? Vamos. Mas eu vou dar só uma sonequinha aqui rapidinho. Qual é o seu e-mail? A gatinha gay. Próximo! E você gosta de criança? A vaga é de babá, senhora. Eu amo. Não é que eu gosto, eu amo. Tenho que acordar cedo. Eu falo vagas e de gomas. Moça? Meu Deus, deu uma travada aqui, a gente pode começar de novo? Você sabe que a gente tá na sua frente, né? Próximo! Atenção salarial, pode escolher 30 mil. Esse valor não, senhora. 50 mil. Eu quero trabalhar uma hora por dia. Ah, eu soubesse que eu tinha que escolher alguém. Olá, um bom trabalhador ama café. E você era a caixa do McDonald's? Não, eu trabalhava sim. Eu chegava, eu leva todos aqueles lanches, pensava na minha fome. Era uma logística. Por favor, por favor, por favor. Tá bom, tá bom. Você não vai se arrepender. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Filha, arrumar a casa pra mim de criança não conta. E eu tô te dando 2 reais pra lavar a louça. Toma. Bom, turma, como vocês podem ver... Professora, o que é igual de renda? A pergunta é essa, Júlia. É que o nosso sistema de financiamento não aprende que é igual de renda na escola. O que significa que quando a gente cresce, a gente vai saber menos ganho como funciona. A gente vai ter que aprender do zero. E isso não vai ser bom pra nossa sociedade. Porque a gente vai saber se a gente tá tendo cobrado um valor justo ou não. A gente não sabe como funciona. A gente vai ser desligado politicamente e a gente nem quer tirar o dinheiro da minha centros melhores. Então por que você não ensina pra gente o que é pequeno? Porque assim eu acho que a gente pode ser um futuro melhor. Ó, eu não vou explicar porque não é relacionado à matéria. A senhora também não sabe, né, professora? Não! Mãe, eu tô apaixonada. Aham. Pelo Centro Universitário Fã. Aham. Desde que eu vi os vídeos e as fotos, eu não consigo parar de me imaginar lá dentro nos estúdios deles, fazendo faculdade de cinema. E eu sei o que você vai dizer. Mas em medicina, sim, lá tem um hospital simulado, entendeu? Lá tem tudo. Mas eu não me imagino dentro de um hospital. Deu pra entender? Eu não gosto de sangue. Você sabe, eu não gostei de sangue. E eu sei que você vai dizer... Filha, eu deixo você fazer o seu curso de cinema, tá bom? Fica tranquila, fica em paz. Do jeito que você falou, eu tenho certeza que seu futuro vai ser extraordinário. Se você tem esse amor e se o Centro Universitário Fã tem tudo isso que vai te levar ao estrelato, eu acredito nisso. Então, eu vou pra fã. Sim, você vai pra fã. Mas antes você vai lavar a louça. Então é assim quando você estuda e sabe a resposta. Ai meu Deus, eu fiz contato visual com a minha amiga, ela vai achar que eu quero cola. Você quer cola? Que? Não, eu estudei dessa vez. A ceste fudeu de vez. Que? Não, eu sei essa. Tá difícil a beça. Olha, a resposta é D. Você tá doida? Eu já... Peraí, o quê? Não, a resposta é B. Isso, é isso que eu falei. É D, pode por D. A resposta é B, B. É o que eu falei. Como é que a gente ainda é, amiga? Eu fiz contato visual com a professora, ela vai achar que eu tô colando. Ai meu Deus, escreve qualquer coisa pra ela achar que eu tô fazendo essa prova. Mas eu tô fazendo essa prova. Eu tranquei a porta antes de sair de casa? Ah! Ai, meu pé tá doendo. Eu acho que... Ah, meu Deus! Ai, pai, rápido! Rápido, vai fazer alguma coisa! Pá! O que que é? Vai me assustar de novo? Não, eu desisti. Você tem razão. Você não assusta pra nada, não. Eu vim te contar uma coisa. Eu comecei a namorar. Ai, meu Deus do céu. Você quer que me dá um ataque cardíaco, garota? Pela morte. Caio, ele é anel. Olá, olá. Eu tô vestindo hoje nove saias de filó, que é pra inovar. Esse anel de formatura é meu. Como assim, não é mesmo? De onde eu vim? Como é que eu vim parar aqui? Olha só, meu querido, não entendi o seu tom. Eu vim do México. Eu sou a atriz que fez o clipe lá com o Karate. Foi incrível gravar a careca do vovô. Isso, obrigada. Vou continuar o meu caminho. Sai, moço. Sai, moço. Pronto, eu já vou aplicar a vacina. Oi, como assim a vacina? Você não sabe o pronome dessa vacina? Você não sabe? É, me vê cinco aí pra viagem. Não, não pode levar. Como assim? Você me conhece? Não. Sabe quem é meu pai? Só ergue mais a manga, por favor. Não, é... Tá bom? Muito bem. Ótimo, ótimo. E aí, meninas? Eu já perguntei agora é da vacina. Não, é de graça, é de graça. É de graça? E tem gente que não tem que ir lá? A Civi Maria odeia esse Brasil. E você tá no oitavo ano, é isso? Ô, gente, em 2022 tem eleição, né? Verdade, verdade. Em quem vocês vão votar? Eu tô olhando ali os pré-candidatos, pensando, mas... Não posso ter certeza. Bolsonaro já era, né? Pelo amor de Deus, em 2022. Eu acho que ele não votou, Antônio. Não votou em essa eleição, em 2022. Na verdade, eu tenho com certeza. Você quer? Você quer isso? Não, não sei. E você, Kira, vai votar em quem? Ai, gente, eu tenho 17 anos, nem tirou o título ainda. Eu nem entendo, vou votar nulo. Nula? Boa opção. Não, eu disse nulo. Ai, agora eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Gente, já são quatro da manhã. Vocês estão discutindo mais do que os próprios políticos lá no debate. Falando em debate? Eu fiz livre. Eu vou. Oi, grupo da família. Eu queria pedir desculpa por ter tacado aquela taça de vidro na cabeça do meu pai. Gente. Mas tá frio demais da conta. Com a bota nova que eu comprei, nesse frio não dá. Comprei essa daqui também. Essa era da promoção. Essa aqui é pra menos 40 graus. É o esquimó que usa. Esse frio traz uma preguiça, né? Dá vontade de fazer nada. Dá mó sol lá fora. Esse aqui eu já usava. Comprei de monte pro inverno. Novec Salon Blindagem da Embeleve. Ele é protetor térmico. Aí nesse clima frio, ele blinda o cabelo. Protege contra poluição, umidade. Meu cabelo já tá blindado pra esse clima. Nossa. E ele também protege contra o sol? Sim. Por quê? Ah, que bom. Porque amanhã já vai estar 47 graus de novo. Cara, deixa eu te falar. Você não mudou nada desde o ano passado, né? Eu não faço amigo novo desde o ano passado. Mas eu podia falar isso em setembro. Que ia ser... Acho que ia ser a mesma informação, né? Eu não faço a unha desde o ano passado. Eu não como desde o ano passado. Eu não beijo desde o dia que eu nasci. Oi? Oi? Você me deve desde o ano passado. Eu não tomo banho desde o ano passado. Hoje já é dia 7 de janeiro. Sim. O que é bem preocupante, na verdade. Ai, que nojo. Ô, tem que ficar perto da vó, senão o Bruno Bete vai te pegar, hein? Não, vó, Bruno Bete, não. É. Nunca perde a graça. É sobre isso, sabe? É sobre isso. O que foi, vó, que você tá estressada de novo? Eu não consigo mexer nesse iPhone 77. Relaxa, vó, eu te ajudo. Dá aí pra mim. O que foi? Eu zoava que eu pedi ajuda pros netos na minha época. Eu não posso. Não posso. Eu vou conseguir. Alô? Você trabalha com roupa? Então você trabalha pelada? Ô, vó, você tá passando trote de novo. Você sabe que é crime. Ninguém mais faz isso, pelo amor de Deus. Me tirei rápido, me passa o dever de matemática. Você atrasou de novo? Eu sei, eu tenho que ir pro clube de teatro ainda. Ai, caraca. Oi, diretora. Oi, bom dia, adorei o crop. Obrigada. O meu não lavo tem duas semanas, por isso que eu fiz um coque até. É, o meu não lavo, porque tem três meses. Tá muito frio, não dá pra lavar a cabeça. Sim, não dá. Então eu vou começar.